Olá, criaturas e criaturas! No fim de hoje eu vou te mostrar uma caixinha que eu fiz há muito tempo e vou fazer um reparo nele, você vai acompanhar, né? Caixinha pra ver isso? Caixinha pra amplificar som de celular. Ah, isso não! E no fazume do vídeo, quase que nós sofremos um pequeno acidente, você vai reparar, nós vai explicar tudinho. Dispõe de via! A criatura, nossa caixinha, tem 9 centímetros de altura, 18 centímetros de comprimento e tem 10 centímetros de fundo. A primeira, segunda e terceira taba da banda de cá, ela tem os furos, né? O primeiro furo aqui na parte 5 centímetros, o outro 4, o outro 3, né? E um lá no fundão lá tem um buraquinho só. Feio, né? Ficou esquisito esse trem aqui. Hoje nós vamos fazer uma adaptação que nós vamos arredondar isso aqui. Arredondar não, acertar isso aqui pra ficar tipo corneta mesmo. Eu não sei se vai fazer diferença no efeito, mas eu vou fazer pelo menos pra ficar mais bonito, né? Tem uma ferramenta aqui que nós vamos te mostrar que dá pra fazer isso. Esse buraco aqui na 5ª tábua é pra encaixar o celular. Esse aqui não cabe, porque quando eu fiz não existia esses aqui, não. Era um celular que era mais largo e mais estreito e mais miúdo e cabia nesse buraco, né? E outra coisa é a tábua do fundo é lisa, é só pra ser fundo mesmo. Nessa 4ª tábua aqui tem um buraquinho. Esse buraquinho que atravessa aqui, ele faz um rasgo na tábua e vem até no rumo dessa aqui. Né? Faz um corte, um rasgo aqui no centro ali da tábua e sai aqui. Só que naquela época do celular, o som do celular saía de banda, né? Era de banda, que eu não sei se aqui era a parte de baixo, era a parte de riba, né? Eu acho que era a parte da frente, que botava as orelhas. Então, o celular era encaixado e o som saía de banda. Agora, como você já sabe, né? O som do celular sai pelo fundo do celular. E o fundo do caixote não dá pra você ver daqui, mas ele não tem buraco. O buraco ainda atrás. Então, nós temos que fazer essa adaptação. Tá bom? Acompanha nós aí que você vai ver. Nós vamos larguiar pra caber o celular. Vamos mudar o rumo de onde vai sair o som. E você vai conferir aqui. Chico no último. Inter. Ah, lembrando, inter é pra isso. Dá aquela laicada em Deus agora, né? Tá bom? Que o tempo ajuda a nós. Pois é, criatura. Nós vamos começar a abrir, né? Um pedaço aí da nossa caixa. Bom, nós fazíamos umas pequenas adaptações que tem que ser feitas aí dentro da donde que é o buraco pra caber o celular, né? É, causa que o celular da antigamente, da antico era, diferente dos da agora. Nape, nape, neném. Bom, então tá aí agora aberto e fica mais fácil de você ver, né? Ó. Aqui, aquele raso que eu falei, né? Que pega o som do celular aqui, pega o som do celular aqui, o som entra pra aqui e rapa pra aqui afora e aqui ela sai daqui. Olha lá meu dedo lá, olha lá, viu? Sai pra aqui, não tem segredo nenhum. Agora, o que nós vamos fazer nesse negócio aqui agora é de mudar isso aqui pro som vir pro baixo. O som agora sai aqui pro baixo, né? Sai aqui pro baixo e isso, vamos imaginar que ele tivesse lá encaixado dentro, ó. Se você chegasse até no fundo, tampava o buraco do som. Então, agora, nós vamos ter que fazer uma adaptação técnica aqui. Então, agora, a gente tem que fazer duas coisas, né? Nós vamos, primeiro, nós vamos larguear aqui pra mod, o celular acaba aqui dentro. Nós estuciamos aí o tipo de que ia ficar mais fácil e o mais fácil é deixar o celular um tiquinho pra riba, né? Deixando aí na faixa de um centímetro e vamos tirar só na largueza, na largura do bicho, né? Fazendo o risco ali pra mod, o bicho cabeçado direitinho, né? A donde vai, cabeçado direitinho. E agora, com a tupia, né? Nós vamos tirar essa deferência que tem aí, né? Isso mesmo. Vai lá, só cortar uma velha de nabando e cai tudo. E na outra parte, descer mais um buraco ali. A princípio, nós fizemos ele bem fininho, daquele tipo, e depois, mais na frente, nós resolvemos larguei ele mais um bocadinho, porque é onde que vai captar o som do celular pra mod levar até lá no alto-falante, né? É, lá lá. A princípio ficou a sombra daquele tipo. Depois, nós resolvemos, mais na frente, nós resolvemos larguear mais um tiquinho. Vamos larguear agora a parte pra moda a bolsa, pra moda de cabelo celular. E você vai reparar aí que, usando as ferramentas que nós temos aí quase, que nós, é, do que tu fala do acidente, é aquela questão do mau uso da ferramenta. Não é a ferramenta em si, não. É a maneira, o tipo de usar, a maneira de usar, né, errada, que muitas vezes nós pode sofrer um acidente, né, ou pequeno, ou grave, né, ou graúdo, por falta de atenção. E vocês vão reparar que nós pisamos na bola daqui um bocadinho. Mas vai servir pra você também, né? Até nem eu ia fazer esse vídeo, né, de mostrar. Nós vamos mostrar, né, que isso vai servir pra as pessoas evitar, né, esses pequenos acidentes que podem se assuceder com qualquer um. Bom, agora você já viu que, ah lá, tá vendo? Nós resolvemos abrir o buraco agora, né, já tinha encaixado, né, agora ficou um espaço maior pra moda o som entrar e sair lá pela canaleta e sair da banda de lá, né. Ó, pronto. E aí, tá vendo lá como é que é, assim, o negócio aberto, pra moda você ter uma noção, se você quiser fazer uma. Lembrando que essa, essa caixa, na época, foi muitos anos, nós fizemos ela, o celular, nós, na época, nós usávamos agora. Agora que não vamos fazer o trem, ó lá. Essa aí é uma peça que é feita pela Copinha de Aço e só o Zé Douradinho tem. Foi feita exclusiva pro Zé Douradinho, né, o Kleber fez duas peças. É um projeto que nós temos aí pra fazer escavação de colher de madeira, né, de pau. E essa peça encaixa direitinho lá. Falei, vamos, mas vai dar certinho igual o dedo no Zói, né. Na teoria, foi uma maravilha, né. Nós botamos no toco, né, você presta atenção agora pra frente. Botamos lá naquele toco, lá, deu um toco da bigorna. Lá já tem uns quatro pregos. Nós encaixamos com o chutinho lá no meio, né. Falei, não, tá firme, tá firme, né. Teoricamente, dava pra fazer agora, agora é a hora que nós vamos fazer o trem, né. Vamos pra frente, aprendeu, confirmou, tá firme, tá firme, né. Então, é, confirmou de novo. Então, vamos ligar e vamos chegar ao rei, você vai ver. Assunta. Não deu nem prazo, né, de ver, né, ó. Vamos ver se tem na câmera lenta. Olha lá, repara. Bem lenta agora, ó. A caixinha foi pras cocônias. Sorte que foi só a caixinha, né. Zé Douradinho do Céu, você não devia ter feito isso aí. Eu tô achando você muito maluco, muito macho e mostra isso pros outros. O pessoal vai raiar com você e vai raiar com razão. Mas é aquilo que eu tava falando pra você, né, vou te mostrar isso pra modo de você não fazer isso, não facilitar. Porque o acidente, quando você menos espera, ele acontece, né. Sorte, nossa, graças a Deus aí que a peça não saiu, né, não pulou pra arriba. E nem nessa aí não era uma peça certa, tá lá, tá vendo? Tá certinho, né. Mas até mou demais, você vai fazer outra vez? Não, eu vou agora começar um buraco, né. E aqui o buraco tava pronto, podia ter sido aquilo. Eu vou confirmar, porque eu sou temor demais mesmo, né. Vou confirmar se a peça realmente, ela não ia fazer o serviço chorando. E a Zé Douradinho, eu vou, depois disso, de experimentar, de mais uns testes. Ela, essa peça podia muito bem dar certo. Só que o problema maior aí foi o caixote sem estabilidade, né. O caixote tinha que estar preso, né, numa coisa. Os pregos que você arrumou e não segurou. Tá vendo? Olha lá, dava pra fazer. Mas nós vamos agora fazer diferente, né. Agora vamos prender na morça. E tinha, né, morça, né, Zé Douradinho? Tinha, tinha umas duas ou três, né. Podia ter feito aquela treinta e cinco. Você fala assim, ah, eu acho que dá. Na marcenaria, você não pode achar. Você tem que ter certeza, né. Aliás, a maior parte das ferramentas, você tem, das oficinas, das coisas que você vai fazer, você tem que ter certeza. Às vezes, é Douradinho. Você não pode achar. Esse negócio do achômetro. Agora, o que é isso? Ah, essa é outra peça da cupim de aço, né. Agora nós vamos usar uma peça que é feita realmente pra isso, né. Não vamos falar que a peça da cupim de aço tava aqui. Você vai fazer com esse? Temor, você vai fazer com o ovo de novo? Agora, podia fazer, só pra confirmar, né, né. Mas podia ter feito, né, só pra nós fazer um teste. Pra ver se ia dar. Mas eu tenho quase certeza que dá. O cachorro atando preso, ia dar certo, né. Mas, por dia das dúvidas, vamos usar uma ferramenta que foi feita pra isso, né. Lembrando aí mais uma vez que não tem nada a ver com as peças, né. O perigo não tá nas peças da cupim de aço. Está no mau uso, né. Podia ser uma ferramenta qualquer, né. Tanto da cupim de aço, quanto do outro, é qualquer. Ou a máquina, as cariadeiras, é isso mesmo. Fala, gente, qualquer um. O problema foi o mau uso. Agora tá certo? O que é que você tá achando? Ele não tá concordando. Essa peça não vai fazer o efeito que eu queria que fizesse a outra, né. Agora, aí, tá vendo? A máquina tava desligada, a questão de segurança. Agora vai, viu? Agora vai. Agora você presta atenção. Agora é a ferramenta exata mesmo pra fazer esse tipo de buraco, né. Que é próprio dela. Então, pra isso, a cupim de aço faz cada ferramenta pra um certo tipo de coisa. Aquela outra que nós tá vendo, o tanto que corta bonito e tanto que o cachote agora tá preso, tem perigo. Você prendendo o cachote, a peça, né. Prendendo a peça, no nosso caso, o cachotinho, a caixinha. E com segurança, com a ferramenta que você vai usar, pode trabalhar tranquilo, sem medo nenhum, né. Aquela outra também, aí, nesse caso agora, podia usar, né. Só que nós usamos a ferramenta, tá vendo? Olha lá, ó. É, chegou outro momento. Tinha que ficar atravessado da banda de lá. Então, é isso que eu tô querendo falar pra você. Que o perigo não tá na máquina, né, na esmeriladeira, na ferramenta que nós tá usando. Nesse, no caso ali, as peças da cupim de aço, não tem nada a ver. Foi a questão do mau uso mesmo, que foi um erro do Zé Douradim e que eu quero passar pra vocês. Cadê o pedaço? Vamos colar, Zé? Tá guardando um pedaço, percura. Deve ter caído aí, né. Mas percura direitinho que você vai achar. Pra nós terminar a caixinha, né. Tá embaixo, entra, e tá pegando um pedaço, Zé Douradim. Você vai achar algum bicho aí. Ó, achou mesmo. Cadê? Achou mesmo, achou um bicho. Não é cobra não, né. Escorpião também, ó. Pegou. Ah! Um rato, meu Deus. Aí, um rato gigante. O bicho, agora não. Esses ratinhos, vou te contar pra isso. Tá dando um trabalho pra nós aqui, viu. Entende? Esse é o estado dos comandongos. Comandongos, que tem de titico, né. Olha aí. Mas é miúdo danado, né. Mas faz um estrago. Nesses dias, fez eu perder uns três quilos de ração. Essa ração dos pintinhos, né. O saco já tava acabando, ficar nesse lugar aí. E eu peguei e fui levar lá pra Galinha, né. Que eu cheguei lá, cara, tinha um buraco. O rato tinha feito um buraco. E eu saí jogando ração pro caminho agora. Perdi uns três ou quatro quilos de ração. Mó de assos ratos. Agora acertei a cabeça dele, né. Bom, não achamos um pedaço, mas vamos terminar a nossa caixa do tipo que era mesmo, né. Sabe como a ideia do vídeo era fazer essa caixa, né. Reformar ela pra caber o celular agora. E te mostrar como é que era o faz um, né. Que tem muita gente na época que eu fiz a caixa, que eu fiz um vídeo. Depois eu descuí o vídeo, né. O pessoal perguntou, por que você descuí o vídeo, Adraninho? É porque eu tinha usado música dos outros. Foi no começo do canal, né. Tinha usado música dos outros. E deu aquele problema de direito adorado. E eu cismado, mas achava que não podia ter, né. Só não podia ganhar dinheiro, né. Quem ia ganhar é o dono da música, né. Aí eu achei melhor excluir o vídeo, né. Agora resolvemos, vamos fazer o Matão 2Q com uma caixa d'água só. Nós mostra a caixinha de novo, né. E aí durante o faz um, deu esse pequeno acidente. Eu falei, agora ficou melhor pra nós mostrar, pra esclarecer pra você e pra mim mesmo, né. Pro Zé Douradinho também. Que não se deve brincar com ferramenta. Nenhuma, viu. Nenhum machado de fenda. Qualquer ferramenta pode ser perigosa. Então, atenção pro rima de tudo, né. Em primeiro lugar. E você cuidar naquilo que você tá fazendo, né. Com todo cuidado, né. Todo cuidado é pouco. Lógico, pedir a proteção de Deus. Que eu acho que se não ser essa proteção de Deus, podia ter conseguido, acontecido um caso mais grave. Mas agora, deu certo, né, Zadinho. Ó. Vamos fazer o teste agora, vamos. Assunto aí. Usando agora, nosso próprio vídeo. Que pra moda não dar problema de direito autoral. Ó. Ó. Você vê a diferença com eles, sim. Deu oito quilômetros no jardim da existência, mas ela botou assim, mas o que interessa é essa... Então, tá bom. É isso mesmo. Ó. Não, sabe, não. Ó. Vai ser copado, não pode falar, não, né. É. 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 Observando que a diferença é mais na qualidade. Não é só aqui, velho. Quer ver? Eu faço escultura em madeira, em vetro, em aço. Tá na questão do grave, né. É. É. A qualidade do som, a caixa, infrói e contemora. Aí. Nós já bebeu muito, que suco, escutando isso. Ó, tá vendo? Hoje tem muito efeito, né. Tem muito recurso pra nós fazermos. Antigamente, uma caixinha dessa ajudava muito. Na época que nós pegava, cortava até o gargalo da caixa, da Rafa Pét, pra moda fazer um arquivalente. Bom, o vídeo é isso. Ó. Espero que você gostou. É, mas é moto, mas me de moto agora. Ó. Espero que você gostou do vídeo, já deu aquela likeada, né. E você deu pra reparar que a qualidade do som, né. Arturo um pouquinho, mas a qualidade melhora bastante. Um abraço pra você, fica com Deus e tem mais de juízo, viu. Zé Adoradinho dessa vez, você também. Até. Nafe, nafe, neném. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti